Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Ministério da Saúde anunciou a ampliação de seis vacinas para crianças, adolescentes e adultos. Entre as novidades está a vacina contra a hepatite A, que agora será dada a crianças de até cinco anos. Vamos então saber os detalhes com o repórter Gabriela Noronha, que está lá no Ministério da Saúde e tem as informações para a gente ao vivo. Oi, Gabi. Bom dia. Boa tarde para você. Oi, Leandro. Boa tarde. Uma boa tarde a todos. Olha, essas mudanças no calendário nacional de vacinação de 2017, que foram anunciadas agora há pouco aqui no Ministério da Saúde, tem o objetivo de aumentar a proteção de crianças e adolescentes e diminuir a circulação de doenças no país. No caso dos adultos, a meta é manter a eliminação de sarampo e rubeula e diminuir os casos de cachumba e coqueluche. E, Leandro, além da mudança que você já citou em relação à vacinação contra a hepatite A, outra novidade é a inclusão da vacina de HPV para meninos de 12, 13 anos e meninas de 14 anos. O Programa Nacional de Imunizações vai distribuir este ano 300 milhões de doses de vacinas e soros em todo o país para combater mais de 20 doenças. Segundo o ministro Ricardo Barros, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, a economia de recursos que permitiu ampliar a vacinação. São 3 bilhões e 900 milhões de investimentos anuais em vacinas, 300 milhões de doses de 19 tipos diferentes de vacinas no nosso calendário de vacinação. Nós estamos comprando vacinas mais barato, estamos apertando os fornecedores, mesmo laboratórios públicos, só em 3 vacinas economizamos 65 milhões e, com isso, estamos ampliando, como fizemos com a HPV para meninos, com mudança de protocolo, ampliando a vacinação para outras faixas etárias e permitindo que as pessoas possam se vacinar numa faixa de tempo mais ampliada. Com isso, vamos alcançar maior cobertura vacinal e mais segurança de saúde para a população. Olha, no segundo dia de entrega do Imposto de Renda, a Receita Federal recebeu mais 492 mil declarações. A expectativa é que mais de 28 milhões de contribuintes entreguem a declaração até o dia 28 de abril. Quem declara antes tem mais chances de receber a restituição nos primeiros lotes. Para todas as informações, basta acessar o site que aparece aí na tela, receita.fazenda.gov.br. E o Brasil ainda está em ritmo de festa. O Carnaval, que é a maior manifestação cultural do país, movimenta as cidades não só no mês de fevereiro. E durante todo o ano, a cultura popular conta com incentivos do Ministério da Cultura. Um dos carnavais mais tradicionais é o de Pernambuco. Este ano, o Ministério destinou 300 mil reais à festa em Recife e o mesmo valor para Olinda. Nossa equipe foi até lá para conferir. Veja na reportagem de Thaísa Dias. A encenação conta a história da morte do boi preferido do fazendeiro. Catirina, grávida, pediu ao marido Matheus a língua do animal preferido do patrão. Ele atende ao desejo da esposa, mas o bicho acaba morrendo e é ressuscitado. O boi do Carnaval é uma manifestação típica de arco verde, no sertão pernambucano. A competição dos blocos do boi é uma das principais atrações do Carnaval na cidade. Dizem que aqui em Arco Verde fazia parte da rota do gado, que todo gado que vinha da Bahia, do estado da Bahia, vinha terminar aqui em Arco Verde, que ali no centro da cidade era um grande curral, onde tinha os comércios desses bois, desses animais. E as pessoas querem ligar uma coisa com outra história, com um brinquedo e fazer a manifestação. No Ponto de Cultura Orquestra Sertão, em Arco Verde, o boi e outras manifestações populares de Pernambuco são o foco das oficinas. Para atender a comunidade, o espaço conta com recursos do Ministério da Cultura. A gente manda um plano de trabalho, propondo algumas atividades, e essas atividades são custeadas por essa verba do Ponto de Cultura. De outra maneira, a gente não conseguiria realizar com tanta desenvoltura como a gente consegue. Com esse projeto, a gente conseguiu dar um novo alento ao nosso trabalho, que é principalmente de multiplicar para as outras pessoas, para os jovens, para as crianças, para que as crianças tomem gosto e aprendam, se não uma profissão, mas que tenha uma mentalidade diferente em relação à cultura. Em Bezerro, cidade do Agreste, de Pernambuco, o carnaval é de mascarados. A tradição é centenária, são os papangus. E como habitual, nas manifestações da cultura popular, não tem idade. A brincadeira é passada de geração em geração. Desde, assim, os dois anos de idade já tem criança se vestindo, usando máscara, porque é uma coisa que todo ano tem e elas amam, adoram sair de papangu. A curiosidade é a seguinte, o non-papangu vem da comida que a gente serve até hoje, desde a época mais antiga, remota, que se serve o angu. É uma comida à base de milho, que é forte também, é uma comida que tem, assim, bastante, como diz o pessoal, sustância, porque eles saem, é muito calor, a roupa é muito quente, e, então, eles procuram, de alguma forma, se manter equilibrado, que eles bebem também, bastante. Robeval é artesão e recebe encomendas de máscaras papangus o ano todo. Coloridas, elas são feitas de papel reciclado, de todo tipo. O importante nas fantasias é estar com o corpo totalmente coberto. Não ser identificado faz parte da brincadeira. A característica principal do papangu é se esconder e, dentro dessas máscaras, dessa fantasia, você começar a brincar com as pessoas, tirar a brincadeira com as pessoas que você conhece e as pessoas vão tentar descobrir quem é você. Na realidade, a gente muda a voz, muda a andar. É muito interessante, porque nós podemos brincar com as pessoas sem ser reconhecido. Isso é a grande magia do papangu. E a cultura popular tem apoio do governo. O Ministério da Cultura mantém mecanismos de financiamento dessas manifestações. Exige algo que é um encontro, vamos chamar, no mercado, de um proponente de um projeto e um patrocinador, uma empresa que se associam e incentivam, através da renúncia fiscal da chamada Lei Rouanet, aquela expressão artística e cultural. A Lei Rouanet não atinge muito esses pequenos. Vem um outro tipo, que é o tipo do fomento através do Fundo Nacional de Cultura. Que aí, esse sim, é algo que você, vamos chamar, discricionário do Ministério da Cultura na aplicação da política cultural. E nós ficamos por aqui. Voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Uma ótima tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais.